Fala galera, mais um vídeo do canal e ó, os dois mereciam voltar né, porque foi um sucesso aquele vídeo, dinâmico, vocês na correria monstro, bom ter vocês aqui Flá mais uma vez, só que hoje você vai ter que trabalhar hein Flá, você sabe que os dois batem na bola demais né, a gente pegou o BZK que é bom, mas os dois aqui também, então ó, nós vamos fazer igual nós fizemos com o Rodrigo, agora é em três, você vai jogar, a gente vai dominar um tapa, nós vamos colocar um limite e finalizar em você, ou matar no peito, aí cada um escolhe, quero no chão, quero no peito, quero no alto e você lança, três cada um, depois nós vamos voltar aquele do voleio, que pro goleiro é horrível, o cara acertar um voleio daqui é meio gol, mas nós vamos voltar porque é plástico, é bonito e você que se vira, que ninguém mandou você E quando o voleiro chega também, e quando o voleiro chega é defesaça né, é defesaça, que aqui pegou na veia já era, e pra finalizar um que eu gosto muito, que parece que é fácil, mas não é, vai rolar, nós vamos pegar uma distância razoável, o Will rolou pra mim, levantei e chutei, sem tirar o pé de apoio do chão, é todo desafio que você tira de letra aqui, Não, não é, não, mas aqui só tem cara saindo bater na bola, você é imparcial, nós três aqui, um contra o outro, e faz, igual você fez no vídeo passado, aliás, você pega mais, você pega mais pros outros, eu vou falar nada, pois, vou falar nada, viu, beleza, fechado, fechou, fechado, então vamos fazer o seguinte, cada um começa uma, quem começa essa, deixa eu começar essa, então vamos lá, fechou lá, ele é meu goleiro, os caras querem que seja imparcial, ele é meu goleiro, a hora que apertar, ele tem que dar uma facilitada, Boa chute, boa defesa, eu mandei lá, Pedindo o peito, mas ele é do peito do pé, Quem vai agora? Você? Pode ir. Boa lama, hein? Que isso! Muito bom, e o goleiro é malandro, ele joga pra complicar, mas é isso, tá certo, tá certo, tá certo, tá certo, tá errado não. Se eu fosse o goleiro fazer isso também. Eu quero ver agora como é que ele vai jogar a bola. A bola, a bola, a bola, a bola. Eu vi, achei que você não ia aceitar não. É, deu ruim, vou ter que pedir rasteira. Boa, boa! Ali não pega, ali não adianta que não pega. Você conhece ainda, né? Ali não pediu, monstro. Ali não pega. Eu que pedi, vou ter que pedir no chão, né? É de tudo maravilha, Pitulinho, não tem igual. Eu quero a mesma que você mandou pros dois, viu? Não, pra mim foi uma alpedrada. Você pode negar, viu? Pra mim foi uma alpedrada. Ai, eu queria uma dessas, ó. Vamos lá. O que é isso, Pitulinho? Porrada. Que pancada seca, velho. Que pancada seca, velho. Que pancada seca, bem demais. Joga assim pra mim. Bem demais. Boa. Bolão. Pegou. Isso! Boa, meu goleiro! Tamo no jogo. Queria fazer graça, virar cara, tá vendo? Fica com um chute a menos. Eu tô com um chute a menos. Fazer dois agora. Fazer dois a um, tem uma gordurinha, né? Isso! Muito no meio. Chutei o chão, cara. Ele tá deixando eu sonhar. Vocês tão deixando eu sonhar, hein? Que isso aí. Do jeito que você quiser agora. Vai. Isso, hein? Confiante, hein? Ih, ficou longe. Também achei. Que isso, cara? Ai, ai, ai. Caraca, velho. Que batida bonita, velho. Rasteirinha, hein? Se ela tá mais perto, ela não tinha subido. É, já tem. Por favor. Porque ela foi aqui, ó. Isso é bem traíra, hein? Ó, isso eu domino pra frente era a realidade de ajudar, né? O Will sabe o caminho do gol. Ele é bem traíra, velho. Ali não tem jeito. Ele é muito traíra, velho. Eu percebi isso. Eu percebi isso. Pega aí pra me deixar vivo. Não tem jeito. Aí, goleiraço. Estamos ganhando. Estamos na frente. Dois a um a um pra você. Turinho começou. Você começa agora? Começa, vai. Vou levar descanteio pra você. Mais ou menos a nossa região aqui, ó. Voleou. Certo? O Will resolveu chutar a bola no pingou. Valeu. Certo? Você pode negar o chute. Tá bom. Que isso! Estamos aí. Estamos vivos, velho. Passa do Falcão. Fica fácil fazer o gol, velho. Tem nem como errar. Três a um. Tem que bater no cara, velho. Ah! Não! Vai pra mim, Will. Puta. E o medo agora de ir. Não. Se errar, errou. Tem problema. Caraca, Turinho. Ah! Muito pra cima. O Turinho falou que tava com medo de cruzar. Que isso, mano? Olha essa bola boa, velho. Três a um a um. Que isso que... O Will não pode abrir agora e falar. A bola pro Falcão. Ainda bem. Boa, Falcão. Capricha. Pode abrir agora, hein, Fla. Ah! No meio do gol! Uou! Não posso deixar passar. Três a um a um. Não é possível, mano. Confio em você. Vai lá. Isso! É essa que eu queria? Turinho! É essa. Pode ter dez goleiros lá que não pegam. Turinho, que bola, pai. Turinho! Calma, que eu vou cortar e passar no início. Turinho! 3 a 2 aí, entendi. 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 Entendi, entendi. 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 Entendi, porra boa. Capricha, hein Falco, eu capricho. Tô caprichando, velho. Ah, que bola. Nossa! Tulinho, hora de você entrar no jogo. Que isso! Era essa que eu queria? E aí Flamengo, nem pra... Tá 3x2x2, mas eu tenho mais um chute. Posso fazer uma coisa? Você cruza pra ele agora. Porque a pressão tá com ele. Não é possível que eu peguei tão mal na bola. Bem demais! Boa, Falco! Boa! E agora o Falco começa, isso significa que eu sou o último. Isso é bom demais, velho. 3x2x2. 3x2x2. Agora é o seguinte, gente. Daqui, rolou, levantou e chutou, não pode tirar o pé de apoio. Esse aqui você manja muito. Esse aí o Falcão vai tirar de letra, velho. Não, mas aqui o gol é menor. A gente deveria chegar com dois na frente, entendeu? Esse eu preciso fazer isso. É de 1%. Eu preciso fazer isso. Pé apoio. Boa, Flá! Boa, Flá! Boa, Flá! Tulinho, se você errar dá bom pra todo mundo aí, Tulinho. Rapaz, só acertar uma bombasta dessa de novo, imagina. Ah, mas depois de chutar pode. Fiquei com medo. Mas o Falco, você ajeitou a bola. Se ela vir aqui, eu posso vir aqui só pra... Pode. Ou você nega, ou você pode vir. Mas a hora que você decidiu parar no lugar que você achou o time na bola, você não pode mais tirar o pé de apoio. Fechou. Não quero saber. 3x2x2. É, eu vi que nesse aqui eu vou ter dificuldades, viu? Essa é a chance. Eu vou ter dificuldades. É, mas eu não tive, mas não fiz o gol, adiantou nada. Tá tudo igual. Ah, mas você é você, né? Ah, vem Alessandro. Ah, moleque! É essa que eu quero. Não! Vamos brigar pelo segundo lugar, Turinho. Não, você tá um na frente ainda. É, vamos brigar pelo segundo. E se o Turinho fizer agora e você errar, fica lindo. Vai ficar pra última. Tá todo mundo tortinho contra o Will aqui. Todo mundo contra o Will. Claro, você tá na frente. Ah, meu Deus do céu. Ah, não! As duas iguais, velho. Nossa, de novo lá, gente! Meu pai do céu, velho! Gente, esse desafio eu vou pegar pra todo mundo quando eu estiver perdendo. Nossa! É muito difícil. Falcão, você, Falcão! Falcão, você! Falcão, você! Porque se você empatar, você pode torcer pra nós dois. É, então aí eu vou ter a bola decisiva pra rolar pra você. Isso! Pronto, fechou! Eu sou um torcedor muito bonzinho, eu sou muito bonzinho pra esses caras. Eu tenho que parar com isso. E eu tô aqui só perdendo. Se o Turinho fizer, fica legal, hein! Ah, não! As três ali! Não, é três ali! Eu larguei! Não, não, você tem as duas aqui, velho! Você tem as duas aqui! E aí, Will, quem chuta primeiro? Ah, não! Na ordem é você! Mas o canal é seu ou eu vou? Pode ser? Na ordem sou eu? Deixa eu. Mas aí você vai fazer! Não, quem falou? Você vai fazer! Quem falou? Você quer ir primeiro? É, se fizer eu vou ganhar! Eu vou sentir a pressão! Merda! Eu vou sentir a pressão! Isso! Meu goleiro! Ele pega! Pegou o time, viu? Mas não adiantou nada! Agora no último, acabou o exercício, né? Não adiantou nada! Gente, se eu fizer eu ganhei! Gostei, é difícil, né? Pô, velho! O quê? Eu posso te trazer sempre esse desafio pro meu? Não, fica à vontade! Pra eu participar desse não! Do outro sim! Então vocês vão treinar esses? Porque logo no ano que vem nós vamos fazer de novo! Aí, fechou! Mas eu quero que vocês estejam melhor! Eu vou treinar o meu canal também! Ah, que lá o Falcão sabe e a gente não sabe! Posso treinar no meu canal? Posso fazer? Mas é lógico! Se você quiser, eu vou liberar! Vou fazer! Eu vou usar no meu canal também! Eu vou usar no meu canal também! O que fizer aqui vocês podem fazer onde vocês quiserem! Vocês são meus parceiros! Seriam no Falcão de qualidade! Mas eles estão falando como se eu já tivesse feito gol e já tivesse ganho! Isso é fato! Mas eu não fiz ainda! Eu sei que tem goleiro! Eu sei que tem goleiro! Mas é você com ele! Mas é você com ele! Você é do canal dele! Você é do canal dele! Você é do canal dele! Só mais eu! Só vou rolar! E vocês vão ver o desfecho dessa história! É verdade! O Tulinho tinha que rolar! Foi o Falcão que rolou pra mim! Nossa! Tá reclamando da rolar do homem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Foi bem! Tô zoando! É dali mesmo! Não pega! Não pega! Não pega! Ó! Ó! Aí levantou o pé! Boa! Tudo jogo! Boa! 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 Vamos pro desempate, Falcão! Qual que vai ser o Will? Vamos trocar de exercício! Qual que vai ser o desempate? Não! Eu tô de fora! Então você decide! Então o Tulinho decide! Vem pra cá! Finalização com perna não dominante! Com a perna ruim! Falcão com a direita! Will com a esquerda! Que defesa! Já decidi! Vocês vão trocar com a perna não dominante! Não consigo! Não consigo! Não consigo! Não consigo! Não consigo! Troca o Tulinho! Chama a outra aí! Chama a outra aí! Chama a outra aí! Troca o Tulinho! Chama a outra pra decidir! Chama a outra pra decidir! É genial! Trouxe o Tulinho pra trazer a decisão e ele só trouxe mais problema pro canal! Foi genial! Vocês vão gostar! Foi genial porque você tá fora! Não vou trazer mais! Aí você achou legal! Uma passagem por cada exercício que for! A de dominar e chutar! A do voleio e a de pôr o pé! Resumindo! De três eu tenho que fazer duas! Porque a última eu não vou fazer! Você vai fazer sim! Você já pegou a manha! Então vamos! Quem começa! Vocês se viram aí que eu vou começar a linha! Ah! O goleiro começa! Você prefere começar a linha! Eu prefiro ficar pro último! Um a zero! Boa! Um a zero! Pra começar! Eu ia falar por pressão, mas por pressão do óbito não existe! Não existe pressão no óbito! Um a zero complicou! Ai caramba! 100% de aproveitamento dos dois! Acho que os dois estão... O Falcão... Eu peguei a manha do Falcão! Eu vi o Falcão chutando! Aquela ali não tem jeito! Tem rasteirinha ali! Eu vi que ele... Confia em você agora hein Flá! Um a um! Faltam dois chutes cada! Cava aqui ó! Que eu já chegar de encontro nela! Pra dar aquela chapada linda! Se chegar a bola café de março na conta? A hora que você quiser! Quero ver então! Você e sua namorada! Boa! Tamo na frente! Você não vai me dar um respiro? Tamo na frente! Não vou! Não, mas meu objetivo... Caraca velho! Dois a um! Era tentar dois a um nesse! Porque no último você vai fazer dois! E eu não vou fazer! Então vamos tentar aí dois a dois! Tentar aí... Então dá licença! Dá licença que eu vou pro dois a dois agora! Tá vendo hein! Vai! Capricha! Batedor de falta aqui ó! Capricha! Meu goleiro! Sou mais você! Sou mais você! Ai! Dois a dois! Agora vamos pro terceiro! Que é aquele que é desconfortável pra ele! É confortável pra mim! Agora deu ruim pra mim! Vamos! Ó! Ai foi esquerda! Eu cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei! Eu cheguei! Tem o VAR do pé? Ah não, Falcão! Falta o pé! Não, eu vi! Falta! Vamos voltar! Vamos ver! Cadê o vídeo? Ó! Levantou, saiu do chão e foi! Mas valeu! Valeu! Foi! Foi meio segundo! Valeu! Falcão, velho! Foi! O jogo é dele, velho! O mínimo a gente tem um descontinho! Você tá cem por cento, velho! Você tá cem por cento! Ó! Pro vídeo ficar legal! Imagina você perdendo seu canal, velho! Vai ficar da hora! Todo mundo vai curtir! Mas tá um pouquinho na frente! Não! Só pra saber! É perante! É perante! Eu fui chegando! Eu fui vindo pra cá! Eu pensei que ele não ia perceber! Nossa! Você ainda falou! Tá um pouquinho na frente! Só um pouquinho! Não, mas tudo bem! Vai! Pode ir, Falcão! Fla, Fla! Só mais você! Vem! Ai! Como é que vai ganhar do cara desse jeito! Nossa senhora! Que isso! E agora, empatou de novo? Como que vai ganhar do Falcão desse jeito, velho? E agora, Will? Will, vamos deixar assim! Eu acho que vou deixar empate! Porque eu acho que já foi, foi, foi! Eu acho que ele foi maravilhoso! Maravilhoso! Eu acho que ele foi muito acima! Mas ó! O equilíbrio foi muito em benefício da rolada do Tulinho! Eu acho que a gente pode empatar depois que você for no meu canal, x1! Tá fechado. O que você acha? Você quer pegar com 42 pra x1, né? Não, x1 não drible, pelo amor de Deus. Tá maluco? Tá maluco? Haja física. Haja física. Haja física. X2 é quem pode fazer agora, entendeu? Gente, que bom ter aqui o Will Tolinho no canal. Dois vídeos fantásticos. A porta tá aberta pra vocês quando vocês quiserem. O ânimo de vocês, a alegria de vocês, a amizade de vocês. Muito bom ter vocês aqui. Tá, Will? Passa seu canal mais uma vez. Sua rede social. Meu canal Fute Férias, Instagram Will11, eu queria dizer, velho. Empatei com o Falcão pra minha vitória. Curtiu? Pra caraca, velho. Muito, muito, muito. Tulinho, passa ali também, dá o seu recado. Meu Instagram é arroba Tulinho, meu canal é TulinhoOficial. E mais uma vez, muito obrigado, Falcão. Eu espero você lá no canal também, fechou? Fla, sua rede social. Fala seu canal também. Instagram lá, com a marion12. E o canal aqui. Aí, garoto. Esse vídeo merece muita curtida, muito comentário, muito like. Porque, ó, os dois são fera demais. Abraço, fui!